Olá pessoal! Hoje vamos fazer deliciosas esfirras de carne. Vamos aos ingredientes para a massa. 600 gramas de farinha de trigo, 350 ml de leite morno, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 30 ml de óleo, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Para começar a fazer a massa, eu coloco em uma bacia o leite morno, o fermento biológico seco. Nesse pacotinho tem 10 gramas. O açúcar, o sal, o óleo, e a margarina. Mexo um pouquinho estes ingredientes. E vou colocando a farinha de trigo. Vou colocando aos poucos. E mexendo até não grudar mais nas mãos. Caso a massa ainda fique grudando, coloque mais um pouco de farinha até dar o ponto. Faça uma bola com a massa. Cubra com um pano para não ressecar. E deixe descansar por 10 minutos. Enquanto a massa descansa, vou preparar o recheio. Os ingredientes para o recheio são 500 gramas de carne moída. Suco de um limão. 1 dente de alho esmagado. 1 colher de sopa de margarina. 2 colheres de sopa de pimentão picado. 30 ml de óleo. 1 cebola grande picada. 1 tomate grande picado. E cheiro verde picado a gosto. Vamos colocar a carne em uma bacia. O suco do limão espremido na hora. Mexa um pouquinho. Coloca o alho picado. A margarina. Pimentão picado. Aqui estou usando o pimentão verde e o vermelho. Mexo mais um pouco. Coloca o óleo. Coloca a cebola. O tomate picado. E o cheiro verde. Está pronto o recheio. Deixo reservado. Agora, voltando à massa já descansada, vou fazer várias bolinhas. São essas bolinhas que vão ser as esfihas. Então, faço as bolinhas. Num tamanho adequado. Feito as bolinhas, cubro com um pano para não ressecar. E deixo descansarem por mais 5 minutos. Depois dos 5 minutos de descanso, vamos montar as esfihas. O que vai montar as esfihas é meu marido. Abrimos a massa em forma de disco. Não é preciso abrir com rolo. Abrimos com as mãos mesmo. Assim, ela fica bem redondinha. Vá apertando com os dedos. Assim como é mostrado no vídeo. Deixe a massa bem fina e com uma borda. A borda não precisa ser alta. Pode ser bem baixinha. Colocamos na forma untada apenas com um pouquinho de óleo. Ajeitamos. E colocamos o recheio. Levamos ao forno pré-aquecido em 250 graus. Por aproximadamente 15 minutos. Ou até quando você perceber que a massa começou a dourar. Aí já está no ponto certo de tirar do forno. Meu forninho é pequeno. E as bandejas também são pequenas. Além de cada uma ser de um tamanho diferente. Então fizemos as esfihas no tamanho em que caberia em cada bandeja. E por isso não ficaram todas exatamente do mesmo tamanho. Mesmo assim, ficou bom. E muito gostosas. Até a próxima.